Olá, olá, olá E não é que eu voltei? Eu voltei Eu falei que eu ia voltar, velho Olá, queridos inscritinhos Queridos inscrit... Queridos inscritinhos Mais um vídeo aqui no vlog de tudo Gente, o último vídeo bombou Bombou tanto que eu até estranhei que era o meu vídeo Bom, no vídeo de hoje eu vou tentar ser prática e objetiva Tudo que eu vou falar aqui é opinião minha Porque é o que eu vivo Você jamais é obrigado a concordar Mas você é obrigado a respeitar, tá bom? Não sai daqui falando merda ou me xingando Porque é a minha opinião, eu não tô impondo isso pra ninguém Bom, vamos lá Cara, os 10 fatos que eu separei aqui Foram todos baseados no meu relacionamento com Jesus Então eu pontuei 10 coisas, 10 fatos Que eu aprendi sobre Jesus Nessa minha caminhada Ai, eu tô séria, né? Ai, quando eu falo de Jesus eu não gosto de ficar zoando Tô sentindo falta de um vral aqui Agora sim Primeiro fato sobre Jesus, que é uma das coisas que mais confundem sobre ele Que me irrita bastante Tá que aguejei? Quando tu bota lá Jesus no Google e clica em imagens Aparece um monte de Jesus Bem branco Um cabelo meio claro, meio liso Assim, meio comercial de shampoo Então vamos lá O primeiro fato sobre Jesus é que Jesus, ele não era ocidental Então, quando você pensar na imagem de Jesus Relaciona a uma imagem física de alguém do Oriente Médio No Oriente Médio Tu não vai encontrar um estereótipo europeu Enquanto você vai ler filme de Jesus Eles botam um cara muito grato pra fazer Jesus Só que até a Bíblia fala que Jesus não era muito bonito Pra mim você é lindo, cara Pra mim Mas aí os caras colocam uns ator gato Uns ator top lá Uns dos olhos claros Você termina o filme achando que Jesus é o Troy Bolton Então as pessoas ocidentalizaram Jesus E não tem nada a ver Então se a sua imagem de Jesus é um ser europeu Apague isso aí da sua cabecinha Pense em alguém lá do Oriente Médio E para de ficar chamando uns Brad Pitt Pra fazer Jesus Não é Nicholas Spark, não Segundo fato sobre Jesus Jesus não é uma religião Mas alguém E eu acho que o ponto principal disso É que a religião é sobre um conjunto de regras Que você cumpre com medo de ir pro inferno Já Jesus, ele é o cara O melhor amigo O modelo perfeito e ideal pra se seguir Onde você num relacionamento íntimo com ele Quando você cria uma amizade com ele Você aprende a ser santo e puro como ele A religião, ela é um meio que o homem usa Pra tentar chegar a Deus Mas Jesus, ele é completamente o contrário disso Foi Deus se reconciliando com o homem A reconciliação partiu da parte de Deus pro homem E eu digo isso porque Quando você começa a ver Jesus como uma religião Você se submerge numa atmosfera de religiosidade E se você ler na Bíblia As pessoas que não reconheceram Jesus como salvador Foram justamente as pessoas religiosas As pessoas que se preocupavam mais com os rituais Do que com o relacionamento Esse é o problema da religião É tudo sobre ritual E Jesus é sobre intimidade É sobre se relacionar com ele Nas pregações de Jesus, ele nunca falava Ó, sigam tal religião Porque essa religião aí É o caminho, a verdade e a vida Não, ele dizia Me segue porque eu sou o caminho, a verdade e a vida Isso me leva ao terceiro fato Jesus não quer crentes Ele quer discípulos Pera aí, espera o helicóptero passar No seu tempo, lindo Existe uma diferença gritante entre crente e discípulo E Jesus não quer crente Jesus quer discípulos A Bíblia fala que até os demônios creem Por quê? Porque os bichinhos sabem, tá ligado? Que Jesus é o cara Então eles creem que Jesus é o cara Eles não têm dúvida Mas eu também creio em Jesus Mas então qual é a diferença entre mim e eles? A diferença é que os demônios creem em Jesus Mas eles não são discípulos de Jesus Já eu, além de crer em Jesus Eu posso ser e sou um discípulo de Jesus Porque o discípulo não apenas crê O discípulo faz o que ele faz Então ele procura por pessoas que queiram segui-lo e imitá-lo Eu falo, véi, se você é desses que só acredita em Jesus Abre o zóio que tu vai rodar quando ele voltar, irmão Porque crê até os bichos creem Quarto fato sobre Jesus Jesus não é um religioso mimizento Ok, vamos explicar então usando a própria Bíblia Porque aí vocês não tem como chamar de herége Enfim, as pessoas religiosas tradicionais Elas costumam implicar com bastante coisa externa E muitas vezes eles defendem isso de uma forma rude Que provocou muita ferida em muita gente Ao longo da história da igreja Por não haver uma boa comunicação Um bom jeito de lidar Cara, isso é muito chato Porque não é questão de, como muitos dizem De modernizar Deus Eu vejo muita gente falando isso Ah, essa geração leva Deus do jeito que eles querem Não tem nada a ver sobre isso A questão é Vamos ver o que verdadeiramente contamina o homem E Jesus deixa isso muito, muito bem explicado Numa passagem que, velho, eu amo Em Marcos 7, aqui na Bíblia Sei lá se você já leu a Bíblia na sua vida Mas é bem da hora Jesus, ele se reúne com os discípulos dele Mais os fariseus Mais os escribas E aí era a hora do rango E aí, mano, os discípulos de Jesus Tudo vida louca, esfomeado Foram lá já Chegaram do rolê já com a mão no pão Ali, vral E aí os fariseus falaram E aí, velho? E aí, velho? O que vocês estão fazendo, velho? E aí, velho? Não pode, velho? Os fariseus acharam ruim Porque, segundo a tradição deles A tradição dos anciãos Toda vez, antes de comer Você tinha que lavar, tipo, muito Muito, muito bem a mão De forma alguma Você podia comer Sem antes lavar a mão E os discípulos de Jesus Não lavaram as mãos antes de comer E os fariseus acharam isso uma bosta E foram tirar satisfação com Jesus Só que aí vai o problema Os fariseus Eles eram uma seita judaica E eles existiam Pra preservar E demonstrar As leis de Deus Então eles tinham muito zelo Por isso Eles Era um zelo absurdo Com relação a preservar As leis de Deus Que eles acabaram construindo O seu próprio sistema De interpretação Dessa lei Que se tornou Um conjunto De tradições Que muitas vezes Quando você colocava Tipo, a palavra de Deus E as tradições Dos fariseus Eles preferiam As tradições Que eles criaram Então aí eles chegaram Pra Jesus Pra tirar a satisfação E falaram Por que que os seus discípulos Não seguem a tradição Dos anciãos De lavar as mãos Antes de comer Aí Jesus ficou E falou E aí, velho O que vocês estão falando aí? Jesus foi lá E chamou os caras Do quê? De hipócritas Jesus disse Vocês me honram Com os lábios Mas o coração de vocês Está longe de mim Vocês ensinam Vocês preferem As doutrinas Que vieram De homens Que vocês mesmos Criaram E rejeitam Aquilo que o próprio Deus falou Então esse é o erro Que até hoje Muita gente comete E aí Jesus aproveitou A deixa Chamou a galera Falou Olha só que eu vou falar Uma parada louca aqui E aí Jesus falou Não é o que vem de fora Que contamina o homem Mas o que sai do homem Isso sim é o que contamina Dá um exemplo polêmico aqui Mas seja maduro o suficiente Pra ouvir E entender E não distorcer nada Se eu for ouvir Um funk proibidão Não é o funk proibidão Que eu estou ouvindo Que vai trazer a perversidade A imoralidade sexual Pra dentro da minha vida Mas o meu próprio coração É que gera esses males O máximo que a música Vai fazer É alimentar esse vestígio Ruim que tem dentro de mim Ou seja O que vem de fora Não te contamina Mas o que contamina É o que sai de dentro de você Olha esse versículo Jesus falou O que sai do homem Isto é o que contamina Porque de dentro do coração Dos homens É que procedem os maus desígnios A prostituição Os furtos Os homicídios Os adultérios A avareza As malícias O dolo A lacívia A inveja A blasfêmia A soberba A loucura Ora Todos esses males Vem de dentro E contamina o homem Então o coração É a verdadeira fonte De impureza E aí o pessoal Fica botando culpa Nas coisas externas Quem falou Que eu não posso pintar O cabelo de rosa Quem falou Que eu estou desonrando A Deus Porque eu tenho O meu cabelo rosa O que interfere É a impureza Que eu tenho No meu coração E que no nome de Jesus Deus eu espero Estar limpa De toda impureza No meu coração Então não fica com medo De seguir Jesus Achando que ele é um religioso Mimisento Porque ele não é Ele vai te ensinar O que é certo O que é errado Limpando o seu coração Tirando toda a impureza dele Para que você fique Completamente liberto Santificado Puro E não te dá Uma listinha De tradições Entendam isso Sem distorcer Em nome de Jesus Ai eu Usei droga Eu bebi Eu peguei um monte De gente Nada a ver Porque eu ouvi um funk E o funk falava De tudo isso E aí eu ouvi Aquilo ficou na minha cabeça E eu fiz o que o funk Estava falando Mentira Mentira Cala a boca Sabe por que? Usou droga Bebeu Pegou um monte de gente Nada a ver Porque isso é o que Estava procedendo Do coração do cara O máximo que a música fez Foi alimentar isso O problema não foi Ouvir a música O problema foi Manter Esconder Isso dentro de si E não deixar Jesus Levar pra fora Você acha que é a impureza Da mão que vai trazer Impureza pra dentro dos caras? Os caras seriam impuros Se o coração deles Estivesse impuro Cuidado pra você Não prestar tanta atenção Na tradição Que é preceito de homem E se esquecer Daquilo que Deus Realmente te pede Tá bom? Não distorça isso Peça sabedoria Pro Espírito Santo Pra você entender As escrituras P.S. 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 Não ouço Funk Proibidão Porque não é o que eu vivo Sou virgem Não entendo nem o que Os caras cantam Não sei nem o que Eles estão falando Se não é o que Tá no meu coração Logo Eu não ouço aquilo Outro fato louco Quinto fato Jesus não veio condenar Mas para acolher Sei lá Faz alguma merda E aí o cara Ao invés de te ajudar Te julga E te condena por aquilo Isso não é o que Jesus faria Isso não é o que Jesus fez João 3,17 fala isso Porquanto Deus enviou Seu filho para o mundo Não para que julgasse o mundo Mas para que o mundo Fosse salvo por ele Por isso velho Quando você for lidar Com o pecado de alguém Leve salvação pra pessoa E não condenação E esse assunto me leva Ao sexto fato Jesus ama Mas ele também corrige Apesar de Jesus Não condenar ninguém Pelo pecado Ele corrigia as pessoas Uma das passagens Que eu mais amo Foi a mulher Que caiu em adultério Os caras acharam ela Sarrando lábios Com outro moço E a lei dizia Que quem caísse em adultério Tinha que ser apedrejado Publicamente E aí levaram a mulher Lá em praça pública E aí Jesus chegou Mano Mano Jesus Eu imagino ele chegando assim Nessa hora Que tá pegando aí Se esse cara atirar na moça Pega a pedra da minha mão aqui Quem nunca fez uma merda na vida Então ele não usa essa palavra Na bíblia Eu que usei Desculpa Mas ele fala Quem nunca errou Quem nunca pecou Atira a primeira pedra E aí a galera ficou Com cara de gol contra E foram saindo Um por um Jesus chegou na mina Ai meu Deus Eu vou chorar Jesus chegou na mina E falou Onde estão os teus acusadores Ela falou Não tão mais aqui Nem tão pouco Eu te condeno Só que aí Ele amou Não condenou a mina Mas ele exortou Ele falou Vá Mas não peca mais Por que? Porque o amor não é omisso Porque o amor Ele não condena Ele não faz maus julgamentos O amor exorta Em amor Olha aí Jesus corrigiu a mulher Sem condenar Sem tecar pedra Amando de uma forma absurda Tenho certeza que aquela mulher Nunca se sentiu tão amada Assim na vida E ainda assim exortou Ele falou Você adulterou Fez errado Vai Eu te livro dessa Só que não repete isso Amar Não é concordar com tudo Amar é você corrigir Porque você quer ver A pessoa fazendo certo E aí o Espírito Santo começa a te convencer De algumas coisas Que você achava que era certo Achava que era normal E o Espírito Santo começa a falar Não, não é certo Não é normal E você simplesmente recebe essa verdade Porque você sabe que o Espírito Santo Quer o melhor pra você E ele sabe o que verdadeiramente é certo Porque ele é Deus, cara Com Jesus é você, velho Receber a verdade por completo dentro de você E ser livre dos seus achismos Do que o seu eu diz E viver por aquilo que o coração de Deus diz Isso é incrível Tem um provérbio muito louco na Bíblia Todo o que ama a disciplina Ama o conhecimento Mas aquele que odeia a repreensão É tolo É estúpido Ame as broncas de Jesus Tanto quanto os elogios Os carinhos dele Sétimo fato sobre Jesus Jesus tem senso de humor E a gente se diverte pra caramba Quando a gente bota uma música aqui no quarto E a gente fica Eu fico dançando assim E eu imagino Jesus dançando comigo E a gente rir pra caramba É muito louco Isso rola de verdade Essa dança aqui ó Com Jesus no meu quarto Você não tem limites Eu falo pra Jesus Tirava a onda o cara Tem uma passagem em João 3 Um cara Nicodemus Ele era um popzão lá da época Eles estavam trocando ideia Pá, não sei o que Aí Jesus soltou uma lá na roda Se ninguém É, não Se a pessoa não nascer de novo Ela não vai ver o reino de Deus E esse Nicodemus ficou Ué, velho Como assim, velho Nascer de novo Mãe, vem aqui Me dá sua barriga aqui, velho Deixa eu entrar de novo Nicodemus ficou achando isso Só que Jesus tava falando No sentido espiritual, né gente E aí Nicodemus não entendeu E aí Jesus Não podia perder Essa oportunidade De dar aquela zurrada E aí Jesus Olha pra Nicodemus e fala assim Ué Tu não é mestre de Israel? Como é que tu não sabe Disse que eu tô falando? Como é que tu não entendeu Isso que eu tô falando? Tu não é mestre? Mano Eu até escrevi Na minha bíblia aqui Ó, escrevi Ó, tu és mestre em Israel E não compreendes essas coisas Eu escrevi Toma Não precisava Falar isso pro cara Quis tirar onda Ai Jesus Te amo, velho Isso é demais Isso Oitavo fato Jesus ama trabalho em equipe Tanto é que No ministério dele Ele convidou 12 pessoas Pra trabalhar com ele Ou seja O que ele espera É ter gente Pra trabalhar junto com ele A bíblia fala que Esse trampo que é nosso De tipo Pregar o evangelho Falar da palavra de Deus Pra toda criatura É uma coisa Que até os anjos queriam É um privilégio Que foi dado Que mano Até os anjos babam assim Ó, tipo Coçando de vontade De poder fazer o que A gente faz Tá ligado? Deus ele poderia fazer Tudo diretamente lá do céu Mas ele escolhe Contar com a gente E fazer as coisas Através da gente Toda vez que eu vou fazer Alguma viagem Eu falo Velho Tamo indo pra mais um trabalho Deus Então vamos lá Eu, você, Jesus, Espírito Santo E a renca de anjo Que trabalha comigo Véi Vamos chegar aqui ó Dominando o bagulho Esquadrão divino Cê é louco A gente chega em gangue Aqui ó Brau gang Nono Nono fato Ai meu Deus Tá acabando Tô triste Jesus É o único acesso a Deus Cara Eu sou cristã Então tudo que eu tô falando aqui É baseado no cristianismo Tá bom? Na fé cristã A gente ouve muito dizer Que não importa a sua religião Há só um Deus Logo essa frase me diz Que todos os caminhos Levam a Deus Jesus disse uma vez Eu sou o caminho Eu sou a verdade E eu sou a vida Ele não disse Eu sou um dos caminhos Ele disse Eu sou o caminho Outra fala dele Ele diz Ninguém vem ao pai Se não for por mim Eu amo gente Independente do que as pessoas acreditam Eu amo gente Eu só quero estar perto de gente Tá ligado? Diversas pessoas que acreditam em diversas coisas Me seguem E a gente troca experiências Isso é incrível Muita gente chega pra mim Falando Velho Me ajuda Porque eu já tentei encontrar Deus nisso Naquilo Por esse caminho Por aquele Só que eu ainda tô vazio Sobre Jesus então Ser o único acesso O único caminho a Deus Eu tava numa festa E depois dessa festa Eu ia pro culto Junto com um amigo meu E aí tava chegando a hora do culto E eu falei Fulano Vamos embora Porque tá na hora do culto E aí eu ouvi Deus falando assim Não vai embora Não vai embora Porque daqui a pouco Alguém vai chegar pra você Pra perguntar e falar de mim Eu falei Vem, então tá Vou esperar E aí deu mais, sei lá Uma meia hora Eu falei Fulano Eu vou no banheiro Já volto Saí, mano No que eu saí Veio uma menina na minha direção Pri Chorando aqui já Pri, eu preciso falar com você Nem conhecia a menina E aí, mano A menina começou a desabafar A chorar O ponto principal do assunto era Que ela procurava Deus E tentava se aproximar de Deus De todas as formas Tentou todas as coisas Todos os caminhos E não conseguiu A plenitude que ela tava buscando Eu falei Vé, sabe por que Que você ainda tá vazia mesmo Procurando Deus Por todos esses caminhos Porque a única ponte Que leva alguém Face a face Com Deus É Cristo Tipo Só Jesus É essa ponte Essa foi justamente A função de Jesus Ouvir pra terra Só costumam lembrar Do quesito salvação Não Não foi só isso Jesus veio pra terra Pra trazer reconciliação Entre Deus e o homem Quando Jesus morreu na cruz Ele não só Ai, tô arrepiada Caraca, Jesus é muito topo Nossa, Deus tá aqui Que da hora Quando Jesus morreu na cruz Ele não só deu salvação Pra humanidade Mas a Bíblia fala que O véu se rasgou Ai, caraca Tá osso Ai, tô arrepiada demais Porque o véu se rasgou A porteira abriu O geral pode ter acesso A Deus agora Foi isso Foi isso Que a cruz fez Essa foi a missão De Jesus Ser a ponte Entre o homem E Deus Por isso não é Nenhuma religião Cara Foi Jesus Que me deu acesso A Deus Entende? Ele não tem parte Com nenhuma religião Ele tem parte Com o pai Tá ligado? Te convido A testar Essa ponte Chamada Jesus Velho Caminho Batata O senhor vai dar De cara com o paizão Velho Último fato Que eu coloquei Sobre Jesus É que ele é real É justamente O que ele disse Pra Tomé Quando Jesus ressuscitou E apareceu Pros discípulos E Tomé não acreditou Que era ele E aí Tomé falou assim Não, mano Só vou acreditar Se eu ver O furo na tua mão O furo do prego Na tua mão E aí Jesus mostrou Provou que era ele Mas ele falou Tomé Bem-aventurados Que não viram E creram, velho E eu sou uma dessas Bem-aventuradas Eu não vi E eu não preciso ver Pra crer Eu sei que ele é real Eu sei que Jesus é real Porque o meu coração Queima quando eu ouço ele falar O meu espírito sente O meu espírito estremece Velho Quando ele fala Pergunta pra ele aí Pergunta pra ele aí Mano, pergunta pra ele aí agora Fala aí Jesus é real Cara, esse vídeo Eu acho que ficou meio longo Mas valeu a pena Eu ficaria horas Falando sobre Jesus Se você gostou desse vídeo E teve alguma experiência Legal com ele Me conta nas minhas Redes sociais Eu vou adorar saber E dá um like E é isso Leiam a bíblia Que ela é top E é o píblia E é o píblia